Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso final de semana, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, vocês adoram o vlog Então deixa o like pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente crescer cada vez mais, tá bom? Ative o sininho, me siga no Instagram, que lá eu tô postando bastante coisa legal, muitos stories pra vocês Tô me dedicando bastante lá no Instagram pra sempre estar mostrando o que eu tô fazendo Então eu espero muito que vocês gostem Hoje é sábado, né? 8 horas da manhã, que é uma coisa raríssima eu estar levantada essas horas, né? A gente aproveita principalmente no sábado e no domingo pra gente poder ficar deitada mais tempo Pra ficar com a Milena Mas eu tenho uma sessão marcada de massagem modeladora e de tratamento facial lá na Nayara E eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela tá com um combo de promoções muito, muito, muito bacana E depois eu vou apresentar os preços pra vocês, pra vocês verem como tá em conta Então eu achei bem barato, né? E quis aproveitar essa promoção desse mês de setembro pra poder fazer Já que eu tô cuidando mais de mim, tô cuidando da academia, cuidando do corpo E também porque o meu rosto precisa de uma exatação, gente, olha Eu não passei nenhuma base, nem nada E... A Milena tá aqui, gente, olha Minha, meu amor Ela vai ficar com o pai dela, gente Ela vai ficar com o Luiz É... Vão ser duas horinhas mais ou menos Porque é uma hora pra massagem e uma hora pro tratamento facial Então não tem como eu ficar com ela lá E também não vai ter o que ele ficar fazendo lá Enquanto isso, ele vai no centro É... Resolvi algumas coisas com ela E eu vou ficar lá Eu também tirei leite, deixei pra ela É... E daí ele esquenta e dá pra ela se ela ficar com fome, né? Que provavelmente ela vai querer mamar enquanto eu não tô aqui E é isso Aí eu vou mostrando pra vocês Esse vai ser o meu primeiro compromisso do dia, né? Eu vou lá fazer o tratamento Pra quem me pergunta se a Milena já senta sozinha Ela ainda não senta, assim, totalmente sozinha Mas ela tá aprendendo Ontem ela ficou um tempão sem a gente segurar ela Mas ela tá quase lá, gente Ela já firmou bem as costas Vem a cabeça E agora a gente tá tentando ensinar ela a sentar, sabe? Só que às vezes a cabecinha dela pesa pro lado E aí ela cai no... no... no colchão Mas ela tá aprendendo sim, tá, gente? Música 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 Bom, pessoal Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês aqui O espaço da Nayara Que é bem confortável, bem aconchegante É bem legal pra vocês virem aqui conhecer, tá? Eu vou deixar o endereço tudo aqui no vídeo pra vocês Vou deixar o contato dela também No Instagram, se vocês quiserem conhecer Então aqui é bem legal, ó Bem bonitinho mesmo o espaço Aqui é onde eu tava deitada, ó Super confortável Bem legal mesmo, gente Então venham conhecer o espaço da Nayara É muito legal E as promoções estão, assim, incríveis Então venham Venham ver, venham conhecer Vou deixar as promoções aqui pra vocês também Porque agora eu não vou lembrar tudo de cabeça, né? Mas eu vou deixar todas as promoções aqui pra vocês Ou depois eu falo Pego um papelzinho e leio certinho pra vocês Porque é muita coisa legal Sobre hidratação de pele, massagem Então Bem bacana mesmo Então venham conhecer o espaço dela Que eu gostei bastante, tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hoje fica só uma hora da tarde E a gente já chegou em casa A meio dia, então a gente pegou Se trocou rapidão, deixou a Milena lá com a minha sogra E a gente veio correndo Porque senão não ia dar tempo de vir hoje E agora eu vou buscar ela E eu vou direto pro centro Eu acho, eu nem consegui comer nada ainda Na verdade nem pode pra academia Sem comer nada, mas realmente Nem deu tempo Então eu acho que eu vou comer alguma coisa no centro mesmo E Vou comprar o presente Pro aniversário amanhã Depois volto pra casa Tenho que lavar meu cabelo hoje ainda Mas enfim, por enquanto é isso, tá? Gente, cheguei em casa Olha, tava lotadíssimo o centro A gente demorou bastante lá A gente não foi fazer quase nada Mas a gente demorou bastante Eu comi um subway também Não mostrei pra vocês Porque o meu celular tinha acabado a bateria, tá? Acabei de chegar em casa Tô muito cansada Agora já são cinco e pouco A gente saiu de casa Era um e pouquinho mais ou menos Então eu comprei o presente Luiz comprou uma camiseta pra ele Eu comprei uma pra mim Comprei uma tiara Enfim, eu vou tomar um banho Dar banho na Milena também Aí eu mostro pra vocês O que que eu comprei lá no centro, tá gente? Nossa, eu tô muito cansada Meus dedinhos estão doendo Porque eu fui de bota Tá meio nublado assim E muito tempo, né? Na bota Então meus dedinhos estão assados Meus dedinhos do pé E... O que mais, gente? Acho que é isso Então eu vou tomar um banho Dar banho na Milena agora Lavar esse cabelo Que tá horrível Tá super oleoso, olha Era pra eu ter lavado ontem Mas ontem não deu tempo Então eu vou lavar agora, tá? E aí depois que eu tomar banho Eu venho mostrar pra vocês O que que eu comprei lá no centro pra gente, tá? Então é isso E agora é partir o banho Gente, já tomei banho Dei banho na Milena Agora sim, corpo descansado Na verdade eu já tinha até colocado meu pijama Mas aí nossos amigos chamaram a gente Pra ir na casa deles Comer um cachorro quente, né? A gente não é de ferro Então a gente vai lá comer sim Não é porque eu tô fazendo academia Que eu deixo de comer as coisas que eu gosto, tá? Só sendo clara Porque às vezes tem alguém que fala Ah, mas você não tá fazendo academia Ah, não sei o quê Mas... Enfim, gente É... Vou fechar a porta aqui Porque a Milena tava dormindo E o cachorro latiu E ela acabou acordando E ela tava meio que resmungando Meio chorando Então, gente Eu comprei essa tiarinha aqui, ó Que eu tô faz muito tempo atrás dela Eu achei aqui na minha cidade, né? Achei no centro Por R$4 Eu já achei por R$12 Por R$8 Por R$10 E aí eu não tinha comprado e tal E hoje eu achei Por R$4 Tinha muitas cores bonitas E eu acabei escolhendo esse vinho aqui E esses dias eu comprei esse body Bem bonitinho, ó Gostei bastante desse body Ele, tipo, é jogadinho E hoje eu comprei um igual Só que de manga curta Pra poder ir no aniversário amanhã Então eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu comprei, tá? Bom, então O body que eu comprei Foi esse daqui, ó Só que eu comprei na cor rosinha, né? Ele é igual a esse que eu tô usando Só que esse é de manga comprida Esse é de manga curta E na cor rosinha Eu ia pegar da mesma cor Mas eu acho que ia ficar meio esquisito Eu ter dois bodies Um de manga comprida Um de manga curta Da mesma cor Então ele fica bem bonito No corpo também, tá? Ele é tipo uma regata Aqui embaixo E tem os babados Aqui em cima Né? Vou no aniversário amanhã com ela O Luiz comprou essa camiseta Pra ele também Pra ir amanhã no aniversário Achei bem bonito É uma cor diferente, assim E o presentinho Eu vou mostrar Porque esse vídeo Eu já vou ter postado Depois do aniversário, né? Comprei essa embalagenzinha aqui Que é essa sacolinha Bem bonitinha de unicórnio Que vai combinar super com presente Porque eu comprei Esse conjuntinho aqui, gente, ó Tudo de unicórnio eu comprei Achei que ficou bem legal, sabe? Ó, a camisetinha É de um aninho, tá, gente? A camisetinha Aí veio junto com esse shortzinho Que eu achei muito fofo, gente Fiquei até com vontade de comprar pra Milena Mas não tem o tamanho dela, então Olha Bem bonitinho Então esse é um conjuntinho E aí eu resolvi comprar mais essa calça aqui, ó Então acho que vai ficar bem legal Vai combinar bastante com a embalagem Então é isso, gente Esses foram os presentinhos que eu comprei E aí a gente comprou duas camisetas Pra eu poder ir pro aniversário E a tiarinha que eu já tava procurando faz tempo Então depois a gente vai lá Nossos amigos E aí eu continuo mostrando o nosso dia pra vocês Continuo amanhã também o vlog Já chegamos aqui na casa da Gabi Gente Olá Olá Acabei de quebrar a mão Já estamos aqui A gente vai comer E daí eu continuo mostrando pra vocês amanhã O nosso dia Como que vai ser, tá bom? Milena tá super curiosa E aí eu mostro mais pra vocês Beleza? Dia seguinte já, meus amores E o Luiz já tá lá embaixo Com a Milena Eu fui na Gabi pra colocar cílios Porque eu ainda não aprendi a colocar Vou pegar o presente aqui E a gente já tá saindo A gente vai, na verdade, almoçar Num restaurante hoje E aí de lá a gente já vai pro aniversário Tá bom? Aniversário é 3h30 E agora já é 1h11 da tarde Tá bom? Então é isso Já me arrumei Já arrumei a Milena Ela tá a coisa mais linda do mundo Já vou mostrar ela pra vocês Eu fiz chiquinha pela primeira vez No cabelo dela Ficou um amor, gente Então já tô saindo, tá bom? E acompanha a gente É isso É que vocês não vão conseguir ver ela de xuxinha Olha Que coisa mais gostosa Quem lembra desse vestido? Ela usou no batizado dela Eita, tem um neném com sono aqui Ela usou no batizado dela E eu fiz essa xuxinha aqui, ó Queria ver se eu acho alguma coisa no shopping Antes da gente ir pra lá Pra colocar aqui, ó No... Na cabecinha dela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.